Suor, trabalho, dedicação. Nestes 32 anos, a Havan deu o seu melhor para conquistar você. Smart TV 55 polegadas LG 10x de R$ 299,90. Cobertor casal microfibra só R$ 29,99. Jogo de panelas Paris Tramontina 10x de R$ 24,99. E não vamos parar por aqui. Na semana de aniversário Havan, toda loja em 10x sem entrada e sem juros. Havan, nossas conquistas não param por aqui. Obrigado.